O Chivukvuku saiu da UNITA. Ele criou o Partido de la Casa. Eu acho que o Chivukvuku não saiu da UNITA. Lhe chotaram da UNITA, lhe tiraram da UNITA porque adicionou o cangamba no Face. Não pode adicionar o cangamba no Face. Aqui em Angola, tem vários tipos de políticos, mas cada um mais louco que o outro. Tem político aqui que vai no parlamento para dormir. Tem político que vai no parlamento para levantar e baixar o braço. Tem. Tem uns que vão porque sim. Tem outros que vão porque 32 é muito. E tem um mais louco, eu acho ele mais louco, que vai para tentar mudar o país. Capimentes. No humor nacional, tem dois tipos de público. Tem o público que entende português e tem o público que entende rixa. Entende o cotingo. Calado show. Eu também entendo esse pessoal, mas com legenda. O Louvalo e o Rafael Marques tiveram em debate político. Não é bife, mas tiveram em debate político. Eu geralmente não assisto debate político. Eu assisto mais filmes de debate político. O Louvalo é governador itinerante. O que é governador itinerante? É embaixador itinerante. Obrigado. O que é embaixador itinerante? Não sei. O Louvalo também não sabe. Ele só sabe que o chefe é quem mandou. Aqui nós temos ou não temos liberdade de expressão? Não temos. Olha, eu sou censurado. Até aqui onde eu estou a falar, eu não consigo falar o que realmente quero, penso e sinto. Por exemplo, eu queria tanto tempo. Eu tenho vontade de um dia poder dizer aqui, mas olha, quero cagar. Mas não posso, porque aqui pode ter um bufo. Do governo. O Louvalo tentava defender coisas absurdas. O que ele tentou defender não tem qualquer cabimento. O Louvalo devia aprender com o nosso goleiro, o Lamar, goleiro da seleção nacional. Não defende nada. E o Rafael? Rafael Marques, direitos humanos e tal, tentou defender os direitos humanos. Ah, os direitos humanos em Angola são violados. Para já que Angola tem dois tipos, para mim, de ser humano. Tem o ser e o humano. É mentira. Tem as pessoas e os culturistas. Eu tenho um bife com os miúdos que escrevem no carro. Eu tenho um carro sempre sujo, né? Escrevem na chapa do carro, lava-me, por favor. Escrevem no vidro, escrevem na chapa. Eu fico passado, eu me irrito. E olha quem não tem um carro. Quando eu tiver. Os miúdos que pedem na rua só me pedem quando eu estou de carro. E eu consigo identificar que esses são os miúdos que pedem na rua pela roupa, como qualquer um. Pela roupa eu consigo identificar porque fica escrito polícia. Não pode, não pode, polícia me parar. Não pode ter, na mesma estrada aqui em Angola, não pode ter buraco e polícia. É redundante, porque os dois param o carro. Ou um outro. Depois vocês me acordem. Eu queria viver como um militar angolano. O militar parece que não tem censura. Ele fora do quartel, ninguém lhe segura. O militar humilha o polícia. E eu gosto, eu paro pra assistir. Eu compro pipoca pra ver o militar humilhar o polícia. Porque o militar aqui entra em sentido contrário e vê o polícia, ele entra mesmo assim, em sentido contrário. O polícia ali para, ele para também. Tá me parar pra quê? O militar aqui é estúpido. Estúpido. Tá me parar pra quê? Tô a te parar, senhor. Desculpa, porque o senhor tem sentido contrário. Eu não posso. Não, não pode. Não pode. Por quê? Porque aqui não se entra. Se ainda não andulo, entramos. O militar é louco. É louco. Uouco.